Lula e o primeiro escalão do governo brasileiro estão prontos para ir à China no fim de março. Uma agenda bilateral intensa, engrossada por parlamentares e empresários, que dá a medida do peso da reaproximação com a potência asiática. No dia 28 de março, haverá encontro de Lula com Xi Jinping, que recentemente conquistou o terceiro mandato como presidente da China. Na reunião, devem ser assinados diversos acordos em áreas estratégicas, mapeados desde a transição de governo. Temas centrais aos dois países foram antecipados à imprensa pelo Itamaraty, na sexta-feira, dia 17. Então, a agenda de meio ambiente, mudança do clima, transição energética, combate à fome. A relação entre os dois países é boa, rica, densa. Mas também quando dois países em desenvolvimento se encontram, dois líderes, eles também falam para o mundo. Em sua primeira visita à Ásia no atual mandato, Lula espera levar o Brasil a quebrar novo recorde de transações bilaterais com a China, que no ano passado foi superior a US$ 150 bilhões. A China é a maior parceira comercial do Brasil desde 2009 e tem sido a principal fonte de investimentos em toda a América do Sul. Mas é uma relação delicada que requer cuidados. A despeito, vamos dizer, do momento mais propício que estamos atravessando agora, eu mantenho uma perspectiva de calcão. Porque, historicamente, a gente verifica que a concretude da relação, ela enfrenta óbvices de natureza política, ela enfrenta óbvices ligados ao próprio ambiente internacional, continuamos lidando com tudo aquilo que dificulta e torna muito moroso o comércio exterior brasileiro. Eu entendo que é uma nova fase de relacionamento entre os dois grandes países e eu tenho certeza que vai ser uma relação muito próspera, mas ao mesmo tempo pensando em questões ambientais, que o mundo passa por isso, e pensando num crescimento econômico sustentável. Então, o Brasil pode, sim, liderar uma pauta importante que é a questão da energia limpa e a China pode ajudar o Brasil com a tecnologia. A missão brasileira se tornou um contraponto à falta de resultados concretos da visita aos Estados Unidos no início de fevereiro. Apesar do clima amistoso entre Lula e Joe Biden e de discursos em defesa da democracia, houve poucos avanços em parcerias efetivas e numa esperada doação ao Fundo Amazônia. Se houver progressos importantes em Pequim, o Brasil se movimenta num panorama de disputa entre as duas maiores potências globais, mas sabe que precisará buscar o equilíbrio. Em se tratando de Estados Unidos e China, há uma dimensão de soma zero, do ponto de vista político, porque a aproximação maior com um pode ser um ponto de melímpico em relação ao outro. Não chegamos ainda a um jogo de condicionalidades aberto. Nenhum dos dois governos sinalizou isso ainda ao Brasil de uma forma explícita, direta. Ou seja, se você se mover mais para cá, encontrará mais dificuldades a criticar. Dentre os mais de 20 acordos bilaterais que serão assinados, um dos principais prevê a construção e o lançamento de um novo satélite sino-brasileiro. Os outros satélites já existentes tiveram o custo compartilhado entre os dois países e auxiliam a monitorar o desmatamento e o garimpo ilegal, mas tem alcance limitado. E o CIB-6 entendo que é a primeira vez que terá um satélite desenvolvido entre os dois que utiliza uma tecnologia que permite o radar e você pode monitorar a floresta mesmo com nuvens. Então, é um avanço. No fim da viagem, Lula será recebido em Xangai por Dilma Rousseff, que já estará no comando do Banco do BRICS. A instituição investe atualmente R$ 4 bilhões no Brasil, principalmente em rodovias e portos. Porém, o destino do BRICS, bloco do qual Brasil e China fazem parte, junto de Rússia, Índia e África do Sul, deve permanecer incerto após a visita. Não podemos esquecer que Índia e China ainda têm importantes diferenças nas suas agendas bilaterais, como agora também as questões de segurança, que nunca estiveram na agenda dos BRICS. Eu não vejo a perspectiva do BRICS de um modo tão promissor no curto prazo.